Você está em uma grande aventura e os únicos limites que você tem são aqueles que você colocou em si mesmo. Observe mais atentamente as coisas que o estão desafiando agora e veja se as respostas que você busca realmente cuidarão de si mesmas quando você liberá-las e deixar de tentar forçar com que as coisas aconteçam. Pode ser que você esteja criando uma montanha de algo que realmente não é importante, ou que você espera que outros vejam o mesmo nível de importância que você, independentemente do desafio. É realmente algo para você, que tem a ver com você. Deixe de lado a resistência e siga o que é bom. Se não for bom, há algo aí para lhe ensinar. Descubra o que é e, então, siga em frente. Cabe a cada um de vocês se concentrar em sua jornada e deixar que os outros façam o seu trabalho, seja o que for ou como for para eles. Não se preocupe com os outros agora, pois isto apenas cria muito drama desnecessário que o afasta de sua vida, de seu caminho e de suas recompensas. Pensamento para hoje. Confie que qualquer coisa é possível e que você está no caminho certo das oportunidades abundantes e fique em harmonia com os seus pensamentos, seus sentimentos e seus desejos. E assim é, você é muito amado e apoiado, sempre, os anjos e guias.